A abordagem feita pelos policiais do Batalhão de Polícia Militar de Choque, que terminou em cinco prisões e a apreensão de um menor de 17 anos, aconteceu no bairro Vila Carmélia, aqui na capital. Entre os presos está o cadeirante Diego Aguilar Antônio, de 25 anos, dono do carro, além de Anderson da Silva Alves, de 24 anos, Fabiano Alves Neves, de 22 anos, Breno Alves Soares, de 18 anos e Matheus Miranda Consolaro, de 18 anos, que afirma que uma arma era dele. Uma é minha, senhor. Qual que é a sua? Schmidt. Você está usando nada para mim? Para nada, senhor, só defesa. A outra arma seria do menor. Conforme levantamento policial, as armas seriam usadas supostamente para assassinar um desafeto, que teria, em data anterior, assassinado o irmão de Anderson. Essa versão vai ser apurada pela polícia. Não sei, senhor, não sabia que tinha arma. Só o menor, sabia que estava andando na leite? Não, eu estava andando com o Diego, que eu lavei ele para... Não, senhor, nenhum? É, não, senhor? Não. Todos os envolvidos vão responder pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, já que uma das armas estava com a numeração raspada. Não, 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 não. E aí